Isso é fato. Nenhum empresário faria um investimento dessa natureza, dessa envergadura, se não fosse de um caso pensado, e aí a população vendendo seu imóvel, ela estava dizendo que é favorável à venda, à expansão dos negócios. Sem falar, se a gente fizer comparações em ações humanas na cidade, a gente viu o caos às vezes estalado, e eu fui questionar o projeto, olhar o projeto, assim, ainda que ainda de uma forma superficial, eu vi que hoje o Supermercado Moreira, diferentemente de outros empreendimentos, ele disponibiliza de número de vagas suficientemente que não vai ninguém, nenhum cliente ou nenhuma pessoa que ali vai procurar vai necessitar de estacionar nas vias públicas, a não ser que queira. O segundo ponto, se a gente comparar, e a gente viu a quando foi edificada o universo dentro do projeto Cura, que é comunidade ou operação acelerada, um projeto de recursos internacionais, preconizado pelo saudoso, o prefeito Francisco de Castro, a Universo fez um traçado, rebentando toda a sociabilidade do local, sem antes adquirir os imóveis, como o empresário do Moreira fez. Primeiro ele adquiriu. Ao contrário, esse outro investimento, depois que ele instalou o caos, as pessoas foram obrigadas a vender. Indagando alguns vendedores que vendeu as suas áreas ali nas imediações do Moreira, acharam que fizeram um excelente negócio, o preço pago pelo aquele imóvel foi um pouco além do mercado. Então, a gente não tem dúvidas de que o comprometimento e o investimento e a expansão desse empreendimento ali, ele vem causar nenhum malefício para a cidade. Nós não podemos engessar a cidade, nós não podemos deixar... Um minuto para concluir, vereador. ... em nome de um discurso falacioso que é meio ambiente. Eu vejo aqui o vereador Paulo Magalhães falar em meio ambiente e ser um baluarte aqui do meio ambiente e defende pessoas que poluem mananciais com solopã e muitas outras coisas em locais impertinentes. Então, vereador, quando você faz o comentário assim, a gente tem que fazer uma avaliação do que a gente está fazendo para ver se a gente realmente defende o meio ambiente como verdadeiramente merece. Portanto, excelência, parabéns pela sua iniciativa. Eu acredito que os companheiros, sem desmerecer aqui ninguém, mas a gente acredita na capacitação do Sérgio Bitecu, que é um cara que planeja ver a cidade, consegue enxergar além do tempo e ver que essas intervenções, esse estiramento ou encurtamento de vias não vai causar nenhum caos, porque eu acredito na responsabilidade social da empresa, que poderia muito bem pegar seu capital e colocar em outro lugar, como fez era aí alguns empreendedores que colocou a obra, um empreendimento vultoso, a 10 quilômetros da cidade, da BR-060 saída para o Brasília, depois de Lexânia, um outlet que está fazendo o maior sucesso. Então, a gente poderia, se a gente negasse isso, perderíamos a oportunidade de darmos emprego? Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Joãozinho Guimarães, e com a palavra do vereador Joãozinho Guimarães, em seguida, Davidson Costa, nós iremos, então, encerrando as inscrições. Nós vamos garantir a palavra à V. Exª. Um minuto, então, para a V. Exª, vereador. Quer dizer, vereador mal informado, que os lavadores de carro usam sabão neutro e trabalham, são pais de famílias. Eu não me vendo para grupos econômicos, defendo aqueles que precisam trabalhar. Eu não tenho preço, não, vereador. Com a palavra, vereador Joãozinho Guimarães. Bom dia, nobre presidente desta sessão, vereadora Célia Valadão. Parabéns por essa iniciativa. Eu quero aqui, vereadora Célia Valadão, e os senhores empresários, a todos que fazem parte dessa mesa. Eu não sei, eu acho que a gente tem que preocupar, sim, com a questão do trânsito na região. É muito importante a prefeitura fazer um projeto para melhorar as condições do trânsito. Mas nós também devemos nos preocupar, também, da geração de emprego da nossa cidade, da expansão do nosso comércio, das nossas empresas. Se nós, aqui nessa casa, travarmos toda a ampliação dessa empresa existente em Goiânia, nós vamos fazer com que ela saia daqui. Vão para outros locais, já emprego em outros municípios, e o nosso povo vai ficar desempregado. E o nosso município vai arrecadar menos, o nosso estado vai arrecadar menos. Então, sim, eu vejo que a gente tem que preocupar com toda a situação da região, mas nós temos que, sim, ter coragem, ter determinação, para que o nosso município também possa gerar emprego, possa também absorver a vontade do nosso empresário de ampliar os seus empreendimentos. Porque, senão, nós vamos engessarmos aí o nosso empresário, se eles quiserem crescer, nós vamos ter que expulsá-los de Goiânia, porque aqui eles não vão ter espaço. Então, nós temos que, sim, analisarmos, preocuparmos com o meio ambiente, preocuparmos com o trânsito, mas também temos que preocuparmos com a ampliação e a geração de emprego em nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Davidson Costa. Senhora presidente, eu quero parabenizá-la pela iniciativa dessa audiência pública, cumprimentar a senhora mesmo, em nome de toda a mesa, e dizer o seguinte, eu já havia manifestado a minha posição desde que o projeto entrou nessa casa. e sou favorável, sim, à construção de um big de um shopping naquele lugar ali, ou qualquer empreendimento que venha gerar empregos, venha gerar renda, divisa. Até porque as ruas mais movimentadas ali estão lindeiras ao shopping, não é as que vão ser substituídas, serão mudadas que estão em uma região de menos movimento. E, outro sim, nós estamos cansados de ver aí hipermercados, grandes shoppings de investimentos multinacionais dentro dessa cidade, que vem com poderio econômico gigante e, às vezes, até ultrapassa até a vontade da própria CEPLAN, vem tratorando todo mundo. E, às vezes, nós ficamos aceitando, às vezes, nós brigamos, às vezes, não conseguimos fazer nada. Por que não atender um empreendedor, atender a decisão empreendedora de um hiper, que é 100% goianiense, 100% goiano, que fala a nossa língua e que vai gerar divisas, vai gerar renda e emprego para inúmeras pessoas. Então, a minha posição não mudou e, ao contrário do que o vereador falou ali, que eu não vendo, eu não me vendo, eu não vou nem citar o nome para dar direito de resposta para ele, eu não me vendo, então ele insinuou que tem muitas pessoas que se vendem. As pessoas se vendem não só aqui, em qualquer lugar do mundo, mas a maioria desses parlamentos são pessoas responsáveis, pais de famílias, pessoas decentes e que merecem o mínimo de respeito dos seus companheiros. Então, eu acho que nós temos que ter a decência de respeitar uns aos outros, não só aqui, em qualquer lugar. E o hiper-goreira tem o meu respeito, a minha família, e eu quero ver um grande hiper montado ali, seja shopping, para gerar divisa para a nossa cidade, em vez de nós deixar os nossos ir para outros países, pessoas que morrem lá fora porque não tiveram oportunidade dentro da cidade. Então, eu quero dar oportunidade e quero somar, sim, com esse empreendimento. Muito obrigado.